Olá, boa noite, eu sou Caroline Blaut e estamos de volta com o Governo Agora. Novos projetos para a indústria e mais empregos para a região norte do país. Esses foram alguns dos assuntos debatidos na reunião do CAS, Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez em 10 anos que um presidente da República participa da reunião do Conselho. Estamos trabalhando no sentido de atender a todos, não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, trabalhamos para o Brasil. Essa determinação e orientação que eu dei aos nossos ministros, que em grande parte são pessoas que abriram mão de muita coisa para trabalhar junto ao governo. Bolsonaro veio acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, atual presidente do CAS. Os dois querem transformar Manaus na capital mundial da biodiversidade. Nós temos recursos nessa região que, como diz o presidente sempre, nenhum outro país tem de minérios, de gás e principalmente de biodiversidade. Então, em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso. Onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em medicina e que, finalmente, Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. A Zona Franca, fundada em 1967, dá isenção fiscal federal para empresas instaladas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. As indústrias instaladas no polo de Manaus têm redução de até 88% no imposto de importação. São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, da contribuição para o PIS-PASEP e da CONFINS, entre outros benefícios. Em contrapartida, devem cumprir metas de geração de emprego, investimento e aquisição de matéria-prima regional e nacional. O grande sucesso desse modelo, Zona Franca de Manaus, é que ele não somente gera emprego e renda na nossa região, como também fora da nossa região. Nós temos dados do ano de 2017, em que geramos, fora da nossa região, mais de 800 mil empregos diretos e indiretos, internamos aí mais de 33 bilhões de reais. Para o presidente da Ronda da América do Sul, a parceria entre governo e iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento da região. Existem várias regiões do país que ainda merecem melhores e mais desenvolvimento. E Manaus, com certeza, ou Amazonas faz parte, né? E eu acredito que, com o apoio do novo governo, possamos continuar acreditando no país e continuar investindo novamente. Mais de 5 bilhões e meio de reais foram concedidos para projetos de infraestrutura da região Nordeste, entre janeiro e junho deste ano, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. A marca superou em 15% a projeção para o período. O maior volume de investimentos, cerca de 70%, foi para a geração de energia renovável, como a energia eólica. Os recursos também podem ser utilizados na construção, ampliação e recuperação de estradas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o FNE ajuda a estimular geração de emprego e renda na região. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto